Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Trazendo mais um provador para vocês meninas e hoje é na loja da C&A. Estou aqui meninas com esse vestido que também é da C&A, separei alguns looks ali, somente vestido aqui da loja da C&A, que estão lindíssimo. Esse que eu estou é da C&A também, já tem um tempinho que eu tenho ele. Nos meus pés está essa mule que é da Ananda e a minha bolsinha da Riachuelo, meninas. Então vamos lá para mais um provador e hoje é aqui na loja da C&A. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, começando aqui meninas, ó, separei aqui, ó, cinco vestidos para mostrar para vocês como que ele fica no corpo e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá. Então, meninas, com esse vestido, é um vestido de malha. Vou mostrar bem de pertinho para vocês a estampa desse vestido. Dioncinha, meninas, olha que estampa linda esse vestido. Ele é um vestido de malha, a golinha dele, ó, é assim, aquela gola redonda, né? A manga dele tem elástico aqui no punho, tá? Mas você pode puxar e ficar mais para cima, né? Eu gosto mais puxadinha. Meninas, esse vestido está muito bonito, veste muito bem. Ó, ele tem um babado ali embaixo, somente um lá embaixo e depois ele vem subindo e aqui ele tem elástico. Meninas, veste muito bem esse vestido. Agora, no outono e inverno, para você colocar com uma bota ou com um tênis branco, fica lindíssimo. É um vestido midi. Para mim, é o tamanho que eu gosto. E tá muito bonito esse vestido, meninas. Então, esse é o nosso primeiro vestido, que eu já gostei, meninas. Separei ali mais outros para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu já estou gostando. Olha que bonitinho que ele fica. Com uma bota, com um tênis branco, fica muito bonitinho. Você pode jogar também uma jaqueta jeans por cima, né? Fica bem bonitinho, bem arrumadinho. E o melhor de tudo, meninas, não marca a nossa barriga. Olha que beleza. Não marca nada a barriga. Fica muito bonitinho. A estampa dele é lindíssima, meninas. Olha que estampa linda. Tá muito bonita a estampa desse vestido. E aqui, meninas, deixa eu mostrar para vocês. Aqui ele é todo prensadinho aqui na parte de cima. Muito bonitinho. Eu gostei demais desse vestido. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos para o próximo. Esse daqui, meninas, que eu peguei é o tamanho M, tá? E esse M ficou ótimo. Vamos para o próximo. R$ 149,90, meninas. Eu peguei o tamanho M e ficou ótimo, tá? É um vestido de malha. Agora, meninas, o mesmo modelo daquele anterior. Só que nessa estampa, meninas, olha que estampa linda também. Eu gosto demais dessa estampa. Esse vestido de malha, meninas, aqui da CEA, tá muito bonitinho, ó. Veste muito bem. Para mim, é o modelo que eu gosto, tá? Ele tem essas preguinhas igualzinho o outro, meninas. Só que agora eu puxei a manguinha para cima, ó. Porque eu queria mostrar essa estampa para vocês. É uma estampa xadrezinho, né? De preto e branco, né? Vestir. Tá muito bonitinha. É uma malha, tá, meninas? Não é uma malha muito grossa, tá? Mas também não é uma malha ruim. Tem elástica aqui na cintura. Eu gosto porque não marca a minha barriga, nada. O tamanho midi que eu gosto desse tamanho. Olha como tá lindo esse vestido. Gostei demais. Imagina um tênizinho branco com esse vestido, meninas. Como fica lindo, né? Eu gosto. Vocês gostam, meninas? De vestido assim, eu gostei demais. E aí eu quis provar os dois para ver como que ficava. É o mesmo modelo, tá, meninas? Só que tem várias estampas. E essas duas foi o que eu mais gostei. Lindo, 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 meninas. Olha que lindo. Muito lindo. Tá 150 reais. Esse tamanho que eu peguei é o M. O M ficou ótimo, tá? Gostei desse, meninas. Agora eu vou colocar um outro modelo ali para mostrar para vocês como que fica também. Mas já estou imaginando com um tênis branco, meninas. Como que não vai ficar bonito esse vestido. 149,99, tá, meninas? Tamanho M. Ficou ótimo. Meninas, agora vamos para o próximo, que é esse outro vestido aqui. Esse aqui é uma viscose, tá, meninas? Esse decote V. Ele ficou caindo um pouquinho aqui. Por isso eu estou levantando. Ele é de golinha, ó. Tem uma golinha, tá? O decote V ficou caindo muito aqui. O ombro dele, ó, ficou cá embaixo. Eu não sei se é assim mesmo, mas eu creio que seja assim mesmo, tá? A manga não é muito comprida. Vai somente até ali. E tem um elástico. Ele é um vestido de viscose. Ele tem aqueles três babados Maria. Ó, vai até lá embaixo. Fica um pouquinho transparente, tá, meninas? É um vestido vermelho. Decote V. Ficou um pouquinho transparente. Ó, decote V. E tem uma golinha. Também bonito. Só que eu ainda prefiro os outros, meninas. Gostei mais daquele de malha, tá? Mas esse daqui também está bem bonito também. Olha que lindo. Pra você colocar com uma bota ou com um tênis branco. Fica muito bonito. Só não gostei muito porque o decote V dele tá caindo muito. Tá ficando muito embaixo. Tá vendo? Tá muito caído aqui, ó. Esse tamanho que eu peguei foi o M. Mas também é um vestido aí bonito também, meninas. Ele é de viscose, esse vestido. Bonito, né? Então, vamos para o próximo. Esse, meninas, tá R$189,99, tá? Eu peguei o tamanho M. Não sei se o P ficaria melhor, tá, meninas? Porque a manga aqui, ó, fica bem caída. Eu acho que é assim mesmo, tá, meninas? A manga fica caída. Mas é muito bonito esse também. Meninas, agora vamos para esse próximo. Meninas, é o mesmo modelo do outro, tá? Só que eu peguei, meninas. Eu queria mostrar a estampa pra vocês desse, ó. Só que eu peguei o tamanho errado desse aqui. Eu peguei o P. E olha como ele ficou. Marcou tudo, meninas. Ficou marcando ali muito a minha barriga, tá? Então, eu só quero mostrar somente a estampa dele, ó. Olha que estampa linda, tá? É de viscose. O mesmo modelo do outro, vermelho, tá? Tem elástico ali, ó. O decote dele tá muito aqui. E ele tá muito apertado, meninas. Muito. Esse tamanho aqui é o P. Tá? Então, eu achei que era o M, mas não é o M, tá? Esse aqui é o P. Então, esse aqui não tem como, né, meninas? Ficou muito apertado, tá? Ele é decote V e tem a golinha também ali em cima, ó. Tá? Então, esse não deu. Vou colocar um outro ali que eu peguei o tamanho certo pra vocês. Mas ele também, ó. Olha que estampa bonita. Esse também é de viscose também. Bonita essa estampa, né? Só que eu peguei o P, ficou muito apertado ali, ficou marcando demais a minha barriga. Tem que ser o M. Mas ele é bem bonitinho também. Meninas, não acredito. Olha, eu pensei que era o M. PP. Nunca que ia dar em mim, né? R$189,90, menina. Mas tudo bem. É igual o outro vermelho, é só pra vocês verem a estampa dele, tá, meninas? Muito lindo. Mas nunca que o PP ia dar em mim, né? Quer dizer, até entrou, mas marcou todas as minhas gordurinhas, meninas. Meninas, agora vamos para o último look, que é essa chemise lindíssima aqui da loja da C&A. Olha essa estampa que está em alta, lindíssima, 100% algodão. Ela é toda larguinha na parte de baixo, ó. Tamanho midi, toda de botão na frente. Veste muito bem, tem um ótimo caimento. Tem elástico na manga, meninas. A manga vai ali até mais embaixo, quase perto do punho, tá? E tem elástico embaixo. De golinha. Olha que golinha bonita. Olha que linda, meninas. Está lindíssima essa chemise, meninas. 100% algodão. Muito linda. Pra mim só faltou um bolso aqui, meninas. Ó. Só faltou um bolso. Porque ela está muito linda. Gostei demais dessa chemise, meninas. 199,90, meninas. Peguei o tamanho M e o M ficou ótimo. Lindíssima. E vocês gostaram? Se vocês gostaram, meninas, não esqueça de deixar o meu like aí pra me ajudar, tá bom? E se por um acaso, amiga, você não é inscrita, se inscreva aí no meu canal para você receber sempre as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo para vocês. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse provador aqui na loja da C&A. Olha que look lindíssimo. Lindo, lindo, lindo. Gostei demais dessa chemise. Essa chemise e os dois primeiros vestidos de malha são os meus preferidos. Deixa pra mim nos comentários qual foi o look preferido de vocês. Pra vocês, meninas, que assim como eu, ama vestido. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês. Não tenha medo, amiga. Tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele pode todas as coisas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.